A todo mundo eu tô bichinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a senha da bichinho Sabiá, vem cá também Eu tô bichinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a senha da bichinho Sabiá, vem cá também Do que anda pelo mundo Sabiá Do que tanto já voou Sabiá Do que gatas passarinhos Sabiá Alivia minha dor Tem pena, Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Do que gatas passarinhos Sabiá Alivia minha dor Sabiá Ei, 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 ei Pode se mandar fazendo a sua festa Todo mundo eu tô bichinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a senha da bichinho Sabiá, vem cá também Pra todo mundo eu tô bichinho Pra todo mundo eu tô bichinho Sim, 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 sim Pego o tom do meu bem Vou bichinho Tendo o coração vazio Viva a senha da bichinho Sabiá, vem cá também Diz todo mundo Sabiá Do que gatas pelo mundo Sabiá Do que gatas passarinhos Sabiá Sabiá Alivia minha dor Tem pena, Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Do que gatas passarinhos Sabiá Onde anda meu amor Sabiá Sabiá Eito Ei, ei, ei 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 Oh, não se mandar Fazendo a sua festa Legenda por Sônia Ruberti